Finalmente, galera! Agora não precisa mais você adicionar números desconhecidos na agenda do WhatsApp para enviar mensagens. Como todo mundo já sabe, antes a gente era obrigado a adicionar um número desconhecido para ter uma conversa breve no WhatsApp. E na minha opinião, esse era um ponto bem negativo do aplicativo, porque quando você adiciona um número desconhecido, você dá permissão para a pessoa visualizar sua foto de perfil. E com isso, você perde privacidade, além de encher a sua agenda do WhatsApp com números desconhecidos. Mas agora não precisa mais você adicionar. Bom, para saber se você já recebeu esse novo recurso do WhatsApp, é muito simples. Pega aí o seu aparelho, entra no WhatsApp e logo depois você vai clicar nesse botãozinho de mais aqui embaixo para acessar aí a sua lista de contatos do WhatsApp, beleza? Clicando aqui, você vai clicar na lupinha aqui na parte de cima e aqui você vai adicionar o número que você quer ter aquela conversa breve, né? Você não quer adicionar um número, você só quer ter uma conversa rápida aí com esse contato desconhecido. Então aqui na parte de cima você vai adicionar o número da pessoa. Como vocês estão vendo aí, assim que eu adicionei o número, já me deu aqui a opção de conversar com esse contato desconhecido, né? Antes aparecia ali a opção de adicionar, né pessoal? Então vamos lá. Clicando aqui em conversar, olha só, eu já consigo trocar ideia com esse contato aqui desconhecido do WhatsApp sem adicionar o número. Muito legal essa novidade do WhatsApp, né pessoal? Agora me diz aqui nos comentários se você já recebeu essa novidade e aproveita e me diz também o que você achou desse novo recurso do aplicativo. Se não chegou para você ainda, entra na sua loja de aplicativos e atualiza. Bom, essa novidade pessoal vocês vão encontrar a partir dessa versão que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Clica aí nos três pontinhos, vai em configurações e logo depois você vai no menu de ajuda e aqui nessa tela você vai clicar na opção dados do aplicativo. Então você vai encontrar essa novidade a partir da versão 2.23.15.24, versão beta. Mas em versões também anteriores você pode encontrar esse novo recurso. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, o seu gostei é muito importante nesse vídeo porque além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos do WhatsApp, muita gente não sabe que agora a gente consegue conversar com pessoas aí desconhecidas sem precisar adicionar um número. Cara, esse recurso é muito legal mesmo. Então é isso pessoal, eu agradeço aí a presença de vocês em mais um vídeo aqui do meu canal e como vocês estão vendo, tem mais novidades recentes aí do WhatsApp que você precisa conhecer. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, espero você nos próximos vídeos.